Bom, eu peguei um vídeo agora para fazer um comentário, tá? Aqui na parte de BrainTree, a gente não cheguei a te mostrar a parte do Paypal, tá? Quando você clica aqui, aparece a opção também de ou pagar com cartão ou com Paypal. Assim que você acaba de integrar isso, se você clicar em Paypal, é muito provável que vai dar um erro. Como eu já havia falado antes, o Paypal, ele enrola um pouco as coisas, tá? O processo, por ser um processo manual de liberação, tá? Então, pode aparecer uma mensagem de erro falando, aguarde alguns minutos ou tente mais tarde, tudo bem? Aí depois que funciona, ó, dá certinho aqui, ele já aparece uma opção para você entrar com o seu Paypal e pagar, tudo bem? Só queria fazer esse comentário para você não achar estranho, se logo após integrar, você testar isso aqui, não estiver dando erro. Aguarde, no dia seguinte já vai estar tudo certo, provavelmente algumas horas ele já libera, tudo bem? Agora, a ideia é a seguinte, para um controle melhor, você não tem acesso sempre ao banco de dados? Então, pode ter dado algum erro, algum cliente ligou, falou que pagou e não recebeu. Você pode analisar isso de forma fácil, olhando o seu banco de dados. Mas lá no banco de dados, o pedido tem que ter um campo falando se o pedido foi pago ou não, não é? Então, é isso que eu vou adicionar no próximo vídeo. A ideia é, logo após ser pago, ele vai alterar o pedido e a gente vai criar um campo lá, tipo, está pago sim ou não, né? Como padrão vem ou não. Quando ele pagar, a gente vai alterar esse campo para sim, tudo bem? Porque qualquer problema que você tiver, a pessoa pode olhar no banco de dados e ver quais são os pedidos pagos, ok? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso.